José Genuíno, vem falar com a gente sobre Dino e Golê, vem falar com a gente sobre essa encrenca que acabou levando, aparentemente contribuindo para a indicação de Dino, entre o STF, ou entre o Senado e o STF. Queremos saber de todos os bastidores e, sobretudo, da sua avaliação. José Genuíno, que bom que você está aqui, tudo bem? Tudo bem, bastidores eu não tenho, eu tenho avaliação, mas eu queria conversar prestando-me homenagem à luta das mulheres. Esse compromisso eu sempre tive desde quando iniciei o mandato parlamentar em 83. Viva a luta das mulheres. Ô Mauro, começar pela encrenca entre o Supremo e o Senado. Os dois erraram e os dois acertaram. O que faltou nessa encrenca? Uma saída política. Olha bem, a motivação do Senado foi o estímulo dos bolsonaristas para criar uma situação política difícil para o Supremo. Por outro lado, o Supremo pegou a bandeira de não mexer no poder monocrático do juiz e não aceitou discutir o que seria correto, uma alternativa. Qual é a alternativa viável para sair desse impasse? Se aprova o direito dos ministros e dos juízes tomarem decisões monocráticas, que são cautelares, quando tiver em jogo direitos e garantias individuais. Eu vou citar dois grandes exemplos. Covid era necessário medida do ministro para conter a chacina e a mortandade. Correto, que é o direito à vida. Mas eu vou mostrar para você como o Supremo não tem muita coerência na sua história. Em dois, em oito, noventa, eu era deputado, você se levou do plano colo. O plano colo sequestrou a poupança, direitos e garantias individuais. O Supremo nunca julgou isso aí com a ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, não há santo nessa história, tá certo? Existe uma situação errada, que é decisões monocráticas postergando decisões colegiadas. Por exemplo, o ex-presidente do Supremo, Fux, ficou três anos com a lei sobre o juiz de garantias, a reforma que criou o juiz de garantias, para citar esse exemplo. Por outro lado, nós não podemos fazer coro com os bolsonaristas que querem enfraquecer a o Supremo enquanto instituição, porque o Supremo, diante das barbaridades do bolsonarista, acabou tendo um papel positivo, principalmente em relação aos atos do oito de janeiro. Então, é necessário, bom senso, é necessário botar a política nessa história. E aí, o correto é estabelecer que as medidas cautelares, com efeito imediato, tomada monocraticamente, estão legítimas quando se tratar de direitos e garantias individuais. É o que está previsto, Mauro, no artigo 60 das chamadas cláusulas pétreas, que não pode nem emendar a Constituição. O problema é que o judiciário invadiu certas áreas, o Congresso também, e eu acho que o Jacques Wagner, equivocadamente, levou o governo para dentro dessa crise. E aí, essa crise produziu uma outra anomalia, que foi, pela primeira vez na história do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal faz o procurador-geral da República. Você sabe que nunca tinha acontecido isso, né, Mauro? Nunca. Nem do Aristides, nem do engavetador, que era o brindeiro, aqueles que o Lula indicou equivocadamente, porque seguiu a lista trips, nunca o Supremo fez o procurador. O fato da maioria do Supremo, as duas principais lideranças, fazerem o procurador-geral da República, é uma força muito grande pelo papel do procurador que dirige o Ministério Público da União. não só em relação às competências constitucionais, mas em relação às ações penais, em relação às inconstitucionalidades, é muita coisa. E eu acho que, nessa queda de braço, o PT deveria apresentar na Câmara uma alternativa de emenda a emenda, isto é, garante as medidas cautelares para garantir direitos e garantir as indivíduas. É isso que é o correto. Essa é a posição que o PT sempre pensou e defendeu. Sim. Importante. Bem legal. Ou seja, sair da queda de braço, que foi motivada, na verdade, pela aliança entre Pacheco e Alcolumbre com o bolsonarismo, para garantir maioria para a eleição do Alcolumbre na sucessão do Pacheco com a presidente. Então, sair desta dinâmica para a dinâmica daquilo que interessa para o país. Dos valores da democracia, Mauro. Porque o que está em jogo nessa crise é o desarranjo institucional provocado pelo golpe de 2016 e pelo governo Bolsonaro. Houve um desarranjo geral. Esse desarranjo já vinha acontecendo com o Mensalão, com a Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal tomou decisão quando a Lava Jato ficou nua com o rap de Araraquara. Agora, nós também temos que ter muita cautela. Nem fazer couro com a extrema-direita que quer enfraquecer a justiça, nem fazer couro com esse superpoder do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, o poder emana da soberania popular. Não emana da arma, nem emana da toga. E a soberania popular é uma cláusula pétrea, Mauro. Assim como direitos sociais e individuais. Assim como as normas procedimentais. Eu acho que faltou nessa encrenca aí uma solução política. A política busca solução para tudo. Eu vivi vários momentos no Congresso Nacional que a gente buscava sair da política, do debate político. O problema é que a política foi criminalizada, foi deslegitimada, a política virou um grande espetáculo ou uma grande punição e não existe mais enquanto solução para os impasses. E esse impasse gerou uma coisa desagradável. Agora, olha bem, essa queda de braço tem que parar. Porque, olha bem, se o Supremo considera a emenda constitucional e inconstitucional, quem é que vai dar a última palavra? Não pode continuar assim. Tem que se aprovar uma emenda, a emenda. É o que eu estou defendendo para a bancada do PT. Eu já noíno, ontem a articulista Maria Cristina Fernandes do Valor fez um artigo argumentando que tudo isso faz parte de um acordo para que a aprovação, para que as sabatinas feitas com o Gonei, e com o Dino, sejam mais fáceis no Senado. E ela coloca o papel do Jax Wagner também aí na construção desse acordo. Você concorda com essa tese? O que você acha disso? Olha, eu não tenho elementos para fazer dessa especulação uma possibilidade. Agora, o que eu acho esquisito é uma reunião do presidente da República com os ministros supremos e os ministros supremos exigiram alguma coisa de negociação. O poder executivo, que é majoritário, não vai se reunir com o poder contra majoritário, que é o Supremo, para fazer acordo político. Aí isso aconteceu na famosa... Da sexta-feira, logo depois da aprovação da... Da votação da PEC. Segundo, o presidente da República não precisa consultar os ministros supremos para indicar o presidente da PGR, nem ministro supremo. Isso quebra o rito, quebra a liturgia, e eu acho que não é conveniente. Por outro lado, nós não podemos colocar as instituições à mercê de manobras procedimentais. O Jacques Wagner deveria ter dito, eu voto com a bancada, e ele sabe que essa é a regra do PT, mesmo pensando diferente. Então ele podia dizer, eu concordo com a emenda, mas vou me abster, porque a absterção é como se votasse contra. Era muito mais correto. Esse tipo de... Se é verdade isso que a Maria Fernanda coloca, a emenda fica pior do que o soneto. Aí se cria um espetáculo, atiça-se os ânimos, aí vem uma indicação do... Da PGR, que é um cargo fundamental, tá certo? Fruto de uma articulação com dois ministros fortes do Supremo, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, pelo menos é o que está divulgado. E se indica um ministro do Supremo, também de acordo com a corte. Como é que você faz isso? O Lula se livrou do corporativismo da lista tripse, mas eu tenho... Eu temo que ele tenha aceito o corporativismo da tutela judicial do Supremo.